Um homem de 23 anos, suspeito de um homicídio e envolvimento com o tráfico de drogas, ele foi preso no bairro Esperança, em Patinga. A prisão aconteceu durante as buscas pelo assassino de João Vitor da Paixão Ferraz, de 24 anos. Esse homicídio cometido na manhã de domingo no bairro Vila Celeste. E a Gisele Ferreira está chegando com informações desse caso. Boa tarde pra você, Gisele. Oi, Nico. Boa tarde pra você. Boa tarde pra quem está em casa, na nossa programação. Pois é, a gente sempre fala aqui, né, qualquer informação anônima pode passar pra polícia. E foi desta forma mesmo que a polícia conseguiu chegar a este suspeito. A polícia recebeu informação sobre a placa da moto que foi vista na cena do crime. E a polícia, então, passou a fazer as buscas e encontrou o suspeito de 23 anos. Ele é suspeito da morte de João Vitor Ferraz, de 24 anos, que foi morto no último domingo, em plena luz do dia, no bairro Vila Celeste. No dia do crime, né, este jovem estava sentado na calçada, chegou uma moto com dois ocupantes, e um deles efetuou vários disparos contra a vítima, que chegou até a correia e tentasse esconder em um estabelecimento, mas não teve jeito, não. Agora a polícia tem aí a prisão deste suspeito e a polícia também, no local, encontrou o capacete usado pelo condutor do crime, chave da moto, roupas e a própria motocicleta utilizada que pode ser utilizada na cena do crime, além de drogas. Esta moto, ela foi removida para o pátio credenciado da delegacia de polícia civil, e o suspeito também foi levado para lá para prestar esclarecimentos, né, Nico, sobre este caso. É, vai acontecendo os crimes, né, Gisele, a violência para todo lado, mas aos poucos também a gente vai vendo o trabalho da polícia, né, que vai trazendo pelo menos para a pessoa responder esse crime, né, não fica impune.